Vai viver como se fosse a última vez Vai dar rolê se eu te chamar pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e sabe o que ela fez E o gelo de coco lá no copo Whisky foi pra mente, só não perde o copo Pra ficar desde quando joga linda assim Inconsequente, sabe mesmo que isso causa em mim Tá consciente Eu só quero te ver sentado Que cai me olhando, chama o vulvo do malandro Que cai me olhando, que eu vou te empurrando Vou te empurrando, me olha com essa cara pra eu saber Eu quero ver você sentado Que cai me olhando, chama o vulvo do malandro Que cai me olhando, que eu vou te empurrando Eu vou te empurrando, me olha com essa cara pra eu saber se tá gostado Eu só quero te ver sentado Que cai me olhando, chama o vulvo do malandro Que cai me olhando, que eu vou te empurrando Vou te empurrar Me olha com essa cara pra estar vendo Se eu tô gostando e pra estar vendo E canta e me olhando E canta e me olhando E canta e me olhando